Nesta semana, o Corpo de Bombeiros Militar realizou a entrega das cestas básicas arrecadadas no mês de outubro nas comunidades de Santa Felicidade e Beira Rio, em Pouso Redondo. Conforme o Corpo de Bombeiros, foram entregues 23 cestas e cerca de 300 quilos de alimentos doados pela comunidade, alcançando 20 famílias e quase 100 pessoas que terão alimento na mesa e sorriso no rosto. O quartel do Corpo de Bombeiros também agradeceu a todos que, de alguma forma, contribuíram nas doações e que no próximo mês terá mais doações e entregas. Clédson com informações para a Rede Web TV, a sua TV online. Clédson com informações para a Rede Web TV, a sua TV online.